Ei, que sono da veia, eu ainda estou aprendendo a usar, eu comprei uma câmera nova, que é só para fazer vlog para vocês, agora eu preciso gerar muito conteúdo, eu quero gerar muito conteúdo, seguinte, acabei de acordar, hoje é dia 28 de junho, hoje é dia 28 de junho de 2019, dia do, dia internacional do orgulho LGBTQIA+, você não sabe o que significa todas as siglas aqui, tem um card aparecendo, porque eu já falei sobre isso no vídeo anterior, enfim, eu quero começar esse vlog falando várias coisas, primeiro, que, eu nunca fui o tipo de pessoa que gostava de treinar, eu nunca consegui fazer academia, eu nunca consegui me ligar a algum esporte, e aí eu descobri o cross, não é crossfit, é cross training, se você não sabe a diferença, é que lá fora eles chamam de cross training, mas aqui é mais conhecido popularmente como treino funcional, Entendi E para mim foi muito especial, porque eu me identifiquei com as pessoas, sabe, tipo, mais do que você fazer, eu estou morrendo de sono, eu me identifiquei com as pessoas, eu fiz amizades em um momento que estava precisando me sentir incluído em algum lugar, no momento que eu estava precisando de amigos novos, e pessoas que tivessem uma cabeça mais parecida com a minha, então para mim foi muito bom Eu já estou há dois meses lá no cross, e já saí com o pessoal, já fizemos algumas coisas, já teve festa junina lá, enfim, e aí o que eu quero falar para vocês é o seguinte, vai ter um campeonato de cross, ou final de julho, ou agosto, ainda não está muito certo isso, e eu quero mostrar para vocês como é que está sendo esse treino para poder participar do campeonato, eu sou uma pessoa super competitiva, e eu vou depois filmar, vou mostrar para vocês os campeonatos também, e aí lógico que com isso, desde que eu voltei da Turquia, eu comecei a fazer uma dieta especial, eu passei por um nutricionista esportivo, acho que é esse o nome, e comecei a fazer uma dieta que eu sigo certinho, não sempre, mas eu sigo uma dieta, na maior parte do dia eu sigo essa dieta certa, é porque, é um chocolate que me atrai, que eu faz, mas eu não queria comer, enfim, então já vou mostrar mais ou menos como é que é a minha dieta, como que eu faço todos os dias, ou deveria fazer, e no final do dia eu vou mostrar para vocês o meu treino, já separei as coisinhas da minha dieta, ah louco, é mentira, não é isso não, basicamente, o que eu como é pasta de amendoim, e eu amo essa pasta de amendoim da Force Up, porque ela, geralmente quando você comprar pasta de amendoim, ela vem com tipo, um dedo acima de óleo, e você tem que misturar muito e tal, usando para uma simplificadora, essa ela já é bem cremosa, ela é bem misturada, eu ganhei alguma coisa para isso? não, mas eu queria dizer que eu gosto dessa pasta de amendoim, e uma coisa que eu amo, é tomar café preto de manhã, só que, o que o Nutri me falou, que na parte da manhã, para a gente não desacelerar o metabolismo, que é a parte que mais está acelerada, nós não podemos comer carboidrato, e nem açúcar, então eu como uma colher de pasta de amendoim, porque não tem açúcar, não tem nada, só amendoim mesmo triturado, e, é isso aqui? acho que é, isso aqui, que é zero açúcar também, na verdade só tem açúcar natural da fruta, né, mas pense em zero morango, zero por cento gorduras totais, e zero por cento de adição de açúcar, e eu tomo 200ml disso aqui, é isso, para começar é isso. humm, chega uma pega da hatch, ai, aqui tudo é delicioso, humm, isso aqui eu gosto muito, muito, eu sou viciado em fazer amendoim, se vocês quiserem me dar alguma coisa, me dêem pasta de amendoim, eu amo, humm, humm, ah, eu acho que essa cara de sono me persegue até as 8 horas da noite, vocês têm noção, como que é legal, aham, é, minha perna não, foca aqui, obrigado, vocês têm noção, como hoje é Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, a professora do Cross pediu para eu fazer uma playlist no Spotify para eu tocar hoje, uma playlist especial só com representatividade na causa LGBT, aí eu fiz uma playlist aqui, se vocês quiserem, eu vou mostrar para vocês a playlist também, que vocês podem ouvir, mas é uma coisa mais, tipo, agitada, tal, para vocês treinarem, enfim, chama Cross, só procurar Rodrigo Maelaro lá no Spotify, enfim, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo também, aí vocês podem acessar, é isso, por hora, assim, mas eu coloquei bastante música, tipo, várias músicas de alguns desses artistas, e, será que eu esqueci de alguém, gente? Ah, tá, que bonito, haha, eu comprei um chinelo, esse aqui, ele é lindo, belíssimo, só que me pega a miminha aqui, ó, no meu, na minha joanete, e dos lados, porque eu tenho um joanete, ó, aqui é o meu chupézinho, nossa, mas tava me arregaçando, tava andando, parece que eu tava cagado, só que, como eu já tô, tipo, há uns três dias usando isso aqui, porque dor vai, beleza, fica, aí, agora tá começando a acostumar, porque eu acho que tá começando a dar uma laciada, porque ele tava bem duro, mas daqui a pouco vai ficar com uma ponta desse lado, uma ponta desse lado aqui, ó, os dois vão se encontrar aqui, gastei um dinheiro nisso aqui, e achei que não ia usar. Aqui é o cantinho que eu trabalho, não sei se ele vai tá focando, provavelmente não, porque ele me segue. Ó, meu pervinho. E agora, eu preciso comer, eu ainda tô aprendendo a brincar com essa câmera aqui, não fez detect não, me detect aqui, ó. Agora eu preciso almoçar, vamos pra segunda parte da minha dieta agora. Meu Deus, tá muito escurinho. Ai, meu Deusinho, se não são vocês, hein? Nossa, nossa, nossa. Se não é minha Vitorinha. Oi? Meus pés vinhos de novo. Meu Deus, se não é a Vitória. É? E as pulguinhas. E essa, quem que é? Quem que é essa? Meu Deus. Meu Deus, é a raça. E aqui tá o motivo de eu não ficar sentado no meu sofá, porque eu ia ficar cheio de pelo. Oi, Zezezinho. A história do Zé é porque ele não tinha nome. Aí a gente chamava ele de Zé sem nome. E hoje é o Zezé. Basicamente, nessa hora tem que comer uma proteína, que geralmente é frango ou peixe. 100 gramas. Se eu guardar isso... Tem que comer 100 gramas de proteína agora e um brócolis, que eu não tenho brócolis, eu precisava comprar. Mas eu não vou comprar agora, porque eu estou com preguiça. E eu tenho salada à vontade também, só que não tem salada. Vou ficar só no peixe e no tomate. E eu também posso amar chá feel good, que é muito bom. A parte eu preparo. Eu quero ser o seu amor. Eu quero ser o seu... Brisei, eu nem lembrei de mostrar pra vocês que eu já estou comendo, tipo... Que, sinceramente, eu não fico pesando agora se tem, tipo, 100 gramas, certinho, coisa do tipo. Mas, enfim, eu vou comendo. Mas aqui já tem o quê? Uma pasta de amendoim de chocolate, que eu não sou obrigada pra não comer isso, entendeu? Aí hoje é sexta-feira, eu vou sair do cross, vou comer uma receita com o pessoal do cross. Ah, é só assim. É... E café da tarde agora, que eu vou mostrar pra vocês, mas é uma fatia de pão integral. Aí eu coloco esse danúbio zero aqui e atum. Ou pode ser frango desfiado também. Esse é, tipo, carboidrato que eu como no dia. Eu tô meio que comendo uma besteira aqui de chocolate, mas é, isso eu não conto. E tem coca também. Não, tem coca também. É zero. Zero! Que o Nutri, não tá na minha dieta, mas o Nutri fala pra todos os pacientes dele que se quer tomar refrigerante, que quer tomar alguma coisa, pode tomar coca zero. Que tudo que é zero, açúcar, a gente pode estar tomando. Mas não que adiante muita coisa, porque depois eu vou pro cross, aí eu faço o cross tudo bonitinho. E aí, a gente depois vai sair, que hoje é sexta, e vai comer esfirra, tomar uma cerveja. Mas é normal. Sexta-feira pode. No sábado e domingo também pode, que é final de semana. Na segunda também pode, porque segunda-feira é um dia ruim, você faz uma atua triste, que tá longe no final de semana. Na terça também, que também tá longe. Pode comer besteira também. Na quarta-feira a gente faz uma dieta certinha, na quinta-feira já é perto do quê? Do final de semana. Aí já pode começar a comer merda já. E na sexta-feira pode descalassar de novo. É. Listo, então eu já tô pronto pra ir. E depois pra tomar uma cerveja também. É sexta-feira, cara. Eu vou encontrar agora com o Jeff, que é o meu amigo que é vizinho aqui, e a gente sempre vai junto pro cross. E lá eu vou mostrar pra vocês como é que é esse treino. Às vezes, tipo, é bem tenso assim. Às vezes não, não sei como vai ser hoje. Mas eles vão poder acompanhar um pouco. E depois... Partiu para o campeonato. Tudo bem que vai ser só em julho ou agosto. Ainda não tá decidida a data. Tem um tempo ainda. Agora sim, tamo indo. Tô com o Jeff já. Dá pra ver super. A gente geralmente vai a pé. Pro cross. Mas como hoje eu tô levando algumas coisas pra gravar. Então... Bacana. Cheguei. Pior que eu cheguei atrasado, né? Que eu cheguei a chegar sete e meia pra poder colocar as coisas aqui. Tá tendo aula das sete hoje? É. Cara, quem tava aqui vai pra lá. Eu vou explicar todos. Tá? São oito. Primeiro. Já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? Dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, semola, bingles, rupão, gê-chilí, a Big Mac. Agora sim. Chegamos pra comer a espirra. E agora nós vamos falar de um assunto muito sério que tem destruído famílias, o alcoolismo. Não, a gente não bebeu ainda. Eu acho ótimo que tá todo mundo socializando aqui e eu tô com sono. Quem é com sono? Biochef? Demônio aqui, ó. Vem pra balada pra balada hoje, só que ele gosta de uma balada péssima. A balada que ele vai é horrorosa. Corta! A balada que ele vai é horrorosa, ele quer ir hoje. Mas tô com fogo no cu, aí eu quero ir também. Mas não sei, eu tô com sono. Vou comer primeiro, mas não sei. O problema é que ele quando bebe, ele não quer ir pra balada. E eu quando eu bebo, eu quero ir pra balada. Aí eu falei pra gente ir na gambiarra no domingo. E ele não quer ir na gambiarra, mas ele quer ir na... Não vou falar o nome, que é péssima. Porque vai que um dia me patrocina, eu não posso falar mal. Fiz tudo direitinho. Não deixou nada faltar. Fez os céus e fez a terra. Fez as águas. É isso. Tô em casa. Estou um pouco bêbado. Dá pra você entender um pouco do que é o cross training. Training. Hoje, tipo, a aula não foi tão pesada assim. Como eu falei, existem aulas e aulas, né? E logo vai ter o campeonato. Então, tipo, preciso me preparar. Porque eu sou competitivo e eu quero ganhar esse campeonato. E a partir de agora, vocês vão acompanhar comigo, tipo, vários vlogs. Eu vou começar a fazer, tipo, algumas coisas. E vocês vão me acompanhar. Eu comprei essa câmera só pra fazer vlog. Porque você não tá fazendo nada, né? Eu também. Então eu vou cumprir meus nada pra você também assistir fazendo nada. Fazer isso comigo, entendeu? É isso. Até o próximo vídeo. Tchau.